E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Então, conferindo no link na descrição ou no comentário fixado. O evento do passe do mundo e ao seis chegou no Mobile Legends no save do avançado. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês um evento exclusivo onde dá pra obter a skin da Beatrix, tá rapaziada? Eu vou explicar basicamente o que dá pra você fazer nesse evento e como que faz pra você obter a skin da Beatrix e também toda essa premiação que ele tem um estilo de roleta totalmente inovador, tá? Mas é isso aí. No início desse vídeo, antes que você se esqueça, antes que você chegue até o final do vídeo, assista o vídeo todo e não vai deixar o like, né? Então, deixa o like no começo do vídeo pra você não se inscrever. E pra você que já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo. E pra você que não é inscrito, se inscreva, tá? Mas vamos lá, tá rapaziada? A premiação é o seguinte. Existe uma quantidade limite de premiação que chega até 4 mil. Pelo menos quando eu cheguei aqui no servidor avançado, estava em 4 mil. Agora está em 3 mil. No caso, aqui está subindo, está bugando. Isso aqui está subindo, está descendo. Eu não entendi mais. Ah, rapaziada. Isso aqui são, no caso, as moedas disponíveis. Perdão, tá? Eu tenho esquecido dessa parte. Mas vamos explicar primeiramente a roleta e depois a gente vai pras outras partes do evento que ele é um evento um pouquinho longo, tá? Vamos lá. Você pra poder participar desse evento, você consegue, rapaziada, diariamente, de forma gratuita, sem moedinhas aqui. Pra você que quer pegar essas moedas, rapaziada, a mais, você precisa gastar diamantes. Eu vou mostrar pra você o que acontece aqui no servidor avançado quando a gente faz isso, tá? Mas diariamente a gente consegue 100 moedas. Dá pra ouvir ter mais moedas? Dá sim. Diretamente no passo do evento aqui, ó. Você cumprindo certas missões, você vai ganhando a quantidade de moedas aqui, ó. De forma gratuita, tá? 80, já foi aqui 160. E por aí vai. Eu não sei até o máximo aqui que chega das moedas. Tem mais uma quantidade curta, se for parar pra reparar, assim, pra dar uma analisada boa no evento. Mas é uma quantidade curta de moedas que dá pra você obter, tá? No caso aqui é só pra quem comprou o passo, essa última quantidade de moedas. Mas diariamente você também consegue obter essas moedinhas aqui, 100. E diariamente você vai fazendo um giro. Eu acho que é pra limitar exatamente a quantidade de giros que os players vão poder fazer de forma gratuita pra que eles obtenham pontos, porém não todos os pontos. Explicando aqui, rapaziada, essa parte aqui. 5% das recompensas. Obtenha imediatamente 5% das recompensas da premiação atual. Então quando você clicar aqui, você vai aumentando a questão da sua premiação. E eu vou dar um exemplo pra você aqui agora, tá? Fazendo um giro, gastando minhas 100 moedas ali. Eu já obtive 50. Já sei que bateu aqui, ó. O evento já mostrou ali pra mim. Seria bom se caísse... Ué, eu ainda continuo com 100? Agora acabou. Acho que o primeiro foi gratuito ou bugou minha cabeça aqui? Agora eu vou pegar o de 10, tá, rapaziada? Porque já vi a quantidade ali. Pronto, obtive aqui mais um pouquinho. Eu vou fazer uma recarga básica aqui no servidor avançado pra gente poder participar um pouco mais do evento, tá? Porque eu acho que ficar... É curto. Vamos fazer uma recarga. Recompensas aqui pro giro. Obtenho 200 de XP do passe. E com 100 diamantes eu compro aqui. Vai de 100. No caso aqui eu obti 5 mil logo na sorte, tá? Então, com o giro de 10 aqui eu vou poder fazer 5 giros de 10. Mostrando pra você como que funciona. Obtive de 100. Eu obtive muitos desse aqui, ó. Olha a quantidade que subiu aqui, tá, rapaziada? Então, a probabilidade... Eles não dão a probabilidade no servidor avançado porque eles dizem que a probabilidade varia e também a quantidade de... Os valores e tudo mais envolvidos no evento eles podem variar, tá? Com esse giro eu obtive tudo isso aí, tá, rapaziada? Vamos ver aqui. Agora foi pra 700. Peguei a estátua, tá, rapaziada? Dá pelo menos uma premiação ali já... Já diferente, né? Obtivemos a estátua. Seguindo aqui, mostrando pra você algumas coisinhas aqui antes, tá, rapaziada? Vamos pegar aqui o XP do passe pra mostrar basicamente tudo que tem do evento aqui. Você vindo aqui, rapaziada, na parte de loja do evento com esses aqui, Energia M6 você vai vir aqui na parte de loja e é aqui que você vai poder reivindicar as skins caso você não obtenha por sorte. A skin básica da personagem Beatrix, né, do Mundial 4 ela custa 9 mil já a versão Prime, ela custa 30 mil então se torna cada vez difícil cada vez mais difícil pra obter alguma coisa desse evento aqui no caso, né? Mas seguindo pra o que eu tava falando de certa forma não é um evento tão difícil porém a gente tem duas probabilidades obter pela roleta ou obter por compra, tá, rapaziada? São essas probabilidades aumentam um pouco já em questão de porcentagem a gente não sabe exatamente, tá? Efeitos durante a partida temos a borda do evento a bolinha lá do chat também tem o efeito da luz estrela e também tem a borda que eu já obtive, tá? E também tem os outros aqui que é efeito de movimento e efeito de eliminação e também notificação, tá? E isso é tudo que dá pra obter vamos continuar aqui, tá, rapaziada? Aqui a premia... aí vamos testar um pouco mais das premiações vamos ver... vamos... eu criei um premio diferente, velho agora foi pra mil e pouco se a gente for participar um pouco mais desse jeito deu 400 agora, pelo menos ali, pega alguma premiaçãozinha boa, fi? ajuda também a firma aqui, né? agora foi pra mil e oitocentos vocês viram a quantidade de vezes que eu precisei girar, não é, fi? oh, meu Deus do céu essa foi uma cagada histórica, tá, rapaziada? beleza que no servidor avançado não dá pra jogar, né? mas é uma skin então a gente já fez o teste aqui e provou que o evento até tá legal, né? rapaz eu ia dizer que nem queria mas na verdade eu queria, tá? ia dizer que nem queria aumentando aqui a quantidade de XP então desse jeito a gente participa de forma tranquila, tá? lembrando que só dá pra comprar uma vez então se eu for comprar aqui de novo se eu comprar essas duas aqui até 1.500 acabou as minhas chances então participando desse evento meio que eu vou me limitando quando você for pegando essas moedas aqui pelo que eu entendi você vai cumprindo uma parte da roleta, tá? então se eu fechar aqui, ó bater 400 eu vou pegar 40% da roleta é a mesma coisa aqui 5%, 20%, 10%, tá? esse aqui é um jeito muito bom de você fechar o evento porém, acho que a probabilidade deve ser extremamente baixa eu consegui 1.850 se fosse pra tentar obter a skin da personagem aqui ficaria bem difícil e bem caro pra poder participar desse evento, tá? lembrando como eu evoluí o meu passe reivindicando tudo as recompensas se eu comprasse o passe você recebeu tudo isso aqui e se eu comprasse o passe eu ia obter essas premiações aqui essas moedas aqui não são relacionadas peguei mais 160 dando pra participar do evento, tá? e todas as premiações envolvidas eu volto aqui tem as moedas do passe e consigo fazer mais um girinho, tá? eu não vi se a quantidade dela e subiu vem skin prime vem skin prime vem skin prime veio um bagulho básico, tá? mas basicamente, rapaziada o evento funciona desse jeito e na minha opinião é um ótimo evento pra participar se você tem diamante se você for free to play você vai participando participando do evento de tudo que der, tá? diariamente você vai pegando aquele 100zinho ali e vai participando porque, rapaziada, o evento ele dura quase 30 dias e 30 dias de evento são 3 dias de 10 dá pra você obter? tem uma grande chance de obter então não chora participa do evento que ele também tem uma grande probabilidade pra quem é free to play obter pontuação, tá? mas é isso aí, rapaziada eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de deixar aquele like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito pediu o like no começo do vídeo, tá? vai recarregar no Mobile Legends recarregue com o link que tá aqui na descrição da Coda Shop você recarregando pela Coda Shop você recarrega de uma forma muito fácil rápida e totalmente segura tá, rapaziada? é isso aí nos vemos no próximo vídeo e falou! e falou! e aí e aí Abertura